Quem nasce, quem tem o privilégio de nascer torcendo pelo Vasco, ele é primeiro abençoado por Deus. Para vocês, o que eu posso dizer para vocês é que vocês cada vez mais torçam pelo Vasco. A gente, na vida, às vezes a gente passa alguns momentos mais difíceis, mais difíceis. Mas o Vasco está acima dessas coisas todas e eu espero que vocês recebam aqui do Eurico Miranda aquilo que de melhor vocês podiam receber, que são as saudações vascaínas. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.